Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfeitar o chefão. Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos. E aí pessoal, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Dawnstar Reign of Giants. E hoje a gente vai voltar pra caverna, tô precisando de flint e a gente vai dar uma explorada lá pra ver o que a gente acha, beleza? Então eu tô querendo achar um bosque que tem lá no segundo andar da caverna. Então vamos entrar aqui, é uma outra entrada da caverna, que eu achei aqui perto dos porcos. Aproveitar pra pegar uns flint aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o mapa. Aperta o tab aqui, ó, aqui, ó. Daquela vez eu entrei nessa entradinha da caverna aqui. Agora eu vou entrar aqui perto dos porcos aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente espera lá embaixo. Beleza, pessoal, chegamos. Nossa, tá chovendo dentro da caverna? Eu não sabia que acontecia isso não, sinceramente. Vamos colocar nosso hatch magnífico aqui, dar uma afastada na câmera. E vamos começar a explorar. Vamos ver o que a gente vai achar, vamos ver. Deixa eu olhar o mapa aqui. Nossa, é uma outra caverna, cara. Pensei que eu ia fazer, ia fazer tipo uma ligação com aquela caverna lá. Mas é uma outra. Interessante saber que tem várias cavernas. Então vamos vir pra cá, vamos explorar. Eu quero chegar no segundo andar dela. Subsolo, na verdade, né? Segundo nível dela. Pra gente pegar... Deixa eu pegar essas berries aqui. Pra gente pegar... Pegar não, enfrentar o boss que tem lá, né? Só que eu nunca vi ele e não sei se era forte. Nossa, cara, tem... Tem os... Peru aqui embaixo? Não sabia não. Vamos começar a vir mais aqui embaixo pra ver o que tem. Será que dá pra... Opa. Será que dá pra manter uma... Uma base aqui embaixo? Seria interessante, hein? O tenso dela é que... Ela não come... Como fala? Come cogumelo verde. Então não tem como aumentar a minha seriedade rapidamente, né? Então fica meio complicado. Então vamos vindo pra cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu olhar o mapa. É, vamos continuar explorando aqui. Vamos ver o que a gente acha. Vamos ver se a gente falta uma pele do... Do coelho também pra gente montar uma casinha de coelho lá em cima. Na nossa... Nossa campamento, né? Vamos ver se a gente acha eles aqui. Ó, achei as... As areia maldita. As areia mutantes. Aê, morcego. Sai pra lá, Zubat. Não enche o saco, não. Opa. Aqui, cogumelo. Sai, filho. Não quero brigar com você. Ó, tem o coelho ali. Deixa eu colocar aqui. Vem, vem pro pau, então. Toma. Ó o coelho. Ó o coelhinho safado, eu sei que você quer vir pra cima. Eu sei. Então eu vou te atacar primeiro. Toma, 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 toma. Corre, corre. Ataca aí, ó. Ataca. Ah, fugiu. Safado. Deixa eu comer aqui. Beleza. Vamos pegar essa plantinha aqui, que ela aumenta também a... Os porcentagens do meu capacete aqui, ó. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu já vim nesse... No subsolo daqui da caverna. Já vim na caverna, né? No vídeo passado. Então, se quiser ver, dá uma olhadinha aí. Toma, toma. Matei. Agora vem outro. Toma, toma, toma. Morra, morra. Pronto. Vamos pegar essas cenouras aqui. Pegar carne também. O Maldito não dropou uma pelinha, né? Pelo menos ele descobriu a casa do coelho. Tem mais uma aqui? Tem. Então vem. Toma, toma, toma. Só grudar. Só grudar que ele vai tentar correr. Pronto. Pegou uma pelinha? Aí, pegamos mais uma pelinha. Então já vai dar pra fazer mais uma casinha de coelho. Vamos lá. Vamos pegar essa aqui. Vamos continuar explorando. O coelho tá me atacando porque eu tô com comida aqui, com carne, tá vendo? Aí eles atacam. Se você não tiver só com vegetal e tal, ele não te ataca, se não me engano. Me corrija se eu tiver errado. Mas eu acho que como eu tô com carne, eles me atacam. Vamos ver o que tem pra cá. Vamos explorando aqui. Vamos ver se eu consigo achar o segundo andar da caverna. Vamos descer, vamos descer. Nada ainda. Tem umas pedrinhas. Preciso achar. Será que essas daqui doa pra flint? Vamos fazer um teste. Opa, doa pra até pepita de ouro, rapá. E doa pra flint também, garoto. Tava precisando disso daqui. Tava ficando sem lá em cima já, cara. Eu não sabia que essas pedrinhas dropavam. Então já vamos pegar aqui. E eu vou ter que mandar essas duas carnes pra dentro. Então bora. Pronto. Vamos minerar um pouco aqui que a situação dos flint tá complicada. Pronto. Será que essa pedra não dá pra quebrar? Não dá. Sacanagem. Vamos pegar essa daqui. Beleza que eu já pego essas pedrinhas aqui pra fazer mais coisa lá em cima. Olha aí, cara. Eu não sabia. Vivendo e aprendendo, né? Pronto. Deixa essas pedrinhas aqui. Depois eu volto a buscar. Vamos continuar explorando. Deixa eu pôr uma arma aqui, né? Por quê? Opa! Achei o acampamento e pelo jeito tá de noite. Tem bicho brigando aqui, rapá. Tem bicho brigando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no baú. Sorte que tem vezes quando os baús tem armadilha. Mas isso aqui é uma cama. Isso aqui eu não faço ideia do que que é. E essa gosma também não. Interessante, cara. Deixa eu colocar isso aqui. Que aí na volta eu busco isso daqui. Ah, aqui eu tenho um mini acampamento. Precisar tá aqui. Vou levar essas gosminhas. Vou levar essas gosminhas. Pegar essa teia aqui. Coloca aqui, né? Deixa eu usar essas gosminhas. Só pra aumentar um pouco a minha vida. Olha aí, rapaz. Tem até um... Pra fazer uma comidinha aqui, ó. A sopa pra nós. Olha, tem uma lança também aqui. Olha os bichão. Aqui são gente boa. Eles não vão me atacar. Você dá uma pedra pra eles vêm te ajudar. Tipo um guarda-costas. Deixa eu olhar o mapa aqui. Tem até uma tenda ali pra dormir, cara. Algum sobrevivente que passou a dessa pra melhor aqui. Vamos continuar explorando. Vamos lá. Tá sinistro isso aqui, filho. Vamos ver. Fez um barulho estranho. Essa terra é diferente aqui, ó. Vamos vir pra cá. Os bichinhos estão ali em cima ainda. Acho que eu tô dando a volta, né? É. Vou ter que subir ali. Vamos lá. Vamos pôr o cajado, né? Pra ser mais esperto. Vamos colocar o cajadinho de Jesus. E correr mais rápido. Eu falo que é cajado, mas parece que é um cajado. Sei lá. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver. Putz, não tem saída aqui mesmo. Deixa eu ver dentro da caverna. É meio estranho, mas tudo bem. Vamos lá. Pior que eu já tô ficando molhado, né? Vamos pra cá. Minha salidade cai bastante aqui, ó. Passou um dia. Nossa, tem uma aranha nível 3 ali já. Opa. Vai sair a aranha rainha. Não, o tentáculo tá enfrentando. Ó. Aqui, pega, pega, pega. Ih, peguei, peguei. Isso aqui é uma arma de tentáculo. Deixa eu dropar essa minha que tá quebrando. Fome. Aumentar minha vida, eu sou Tom. Será que as aranhas já tá morrendo? Posso quebrar esse casulo aqui. Porra, me dá dor de cabeça. Já mataram tudo a aranha. O tentáculo, né? Vamos aproveitar e vamos destruir. Só pra gente ter certeza que essa aranha aqui não vai atrapalhar a gente mais pra frente. Fim, vamos colocar aqui, ó. Não. Cara, eu pensei que eu tentava me acertar. Deixa aqui. Outra hora eu volto e pego essas teias. Vamos passar correndo. Vai, vai, vai. Não, não. Nem vem. Vai, 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 vai. Vou pra cá, pra cá. Aqui eu não posso parar, Fim. Deixa eu ver. Vamos andando. Ó o breu. Eita, tem o taranho em três estrelas ali. Três estrelas. Nível três do casulo. Tem outro ali. Nossa, tá cheia. Então aqui não vai ter nada. Vamos sair fora. Não vai adiantar ficar ali. Deixa eu olhar aqui o mapa. É, vai só eu voltar pra cá. Então vamos vir pra cá, pra essa área aqui, ó. Vamos ver o que a gente acha. Depois eu vou começar a entrar em off aqui e recolher bastante recursos aqui de dentro. Tem bastante coisa, cara. Eu não sabia que essas pedrinhas davam flint, não. Vamos lá. Aqui tem algumas outras pedras. Eu acho que você destrói só bem essa redondinha aqui, ó. Eu não sabia que dava flint. Uma pepita de ouro moscando aqui. Vamos olhar o mapa. Eu acho que não vai ter... Não vai ter... Saída, né? Bom, a gente vai explorando e vai descobrindo aos poucos. Então vamos subir. Agora eu quero achar essa caverna aí. O segundo local dela. Eu sei que eu já entrei lá uma vez e a sanidade cai demais, cara. Só que não foi com esse... Com esse personagem. Com essa conta aqui, né? Com essa jogatina. Foi em um outro lá em off. Então vamos vir pra cá. Opa! Chegou a terremota, hein? Tá fazendo barulho. Falei? Caramba! Ai! Ai! Sai! Sai! Não, não quebra os flint não, porra! Que sacanagem! Ai, ai! Ai, quebrou a gema! Que sacanagem! Não, não quebra, não! Quebra, não! Caramba! Quebrou várias gemas, vocês estão vendo, né? Vou mostrar isso aqui. Vai comer, não! Ah, peguei ele! Peguei a tompeira! Segura a tompeira! Ela tem durabilidade? Tem! Então deixa... Vai... Seja... Seja livre! Pior que você vai pegar todas as coisas aqui, né? Safado! Ah, então... Deixa eu matar ela. Assassina, né? Vou comer isso aqui. Dropa aqui no chão rapidinho. Tirou carne. Manda pra dentro. Ponto. Minha cidade já tá... Tá uma cocô, minha sanidade. Ah, aqui deve ter coelho, hein? Ah, eu tô voltando pros coelhos. Ô, droga! Ele vai ter aranha e a gente vai ter que voltar, então. Vambora. Eu acho que não vai ser nesse vídeo que eu vou achar esse maldito... Desse... Segundo... Nível da... Da caverna aqui. Eu vou ter que procurar em off. Essas pedras dá pra destruir? Só tirar uma dúvida. Dá. Vamos fazer aqui. Será que dropa mais coisa? Nossa, dropa bem mais coisa. Olha isso. Deixa aqui. Minha cidade já tá um cocô, cara. O problema dessa personagem é a sanidade. Apesar que se eu matar bicho... Aumenta a minha sanidade, né? Então... Sai pra lá, ô... Safado. Deixa eu vir... Porque eu não vou voltar lá atrás pra ficar matando aranha, né? Pra cá. Vou ver se tem uma coisa aqui. Nada. Cadê os morceguinhos pra me matar? Quando der pra aparecer morcego... Caramba, eu tô andando bastante aqui, hein? Tem uma coisa no mapa ali, ó. Vamos ver aqui, ó. Pior que tá perigoso aqui, ó. Vai começar a vir esses malditos bichos. Essas sombras. Ó, cocô de morcego quer dizer que tem morcego. Aqui. Então vem. Vem, Zubat. Morde errado. Pronto. Toma. Caralho, eles atacam rápido, velho. Vai ver... E... E... Atacou. Toma. Olha isso. Bichinho é rápido. Aumentou mais um pouco. Ai, cadê os morcegos? Vamos olhar. Eu tô escutando o barulho deles, pô. Cadê? Vamos lá, em busca do segundo nível da caverna. Deixa eu ver quantos minutos já foi aqui. Já foi um tantinho, mas acho que eu vou ter que sair mais cedo da caverna do que eu pensava, porque a minha salidade, ó. Já tá um cocô. Vamos subir. É melhor a gente sair fora da caverna, senão aquelas sombras vão começar a atacar a gente. Aí... Vai ferrar tudo o gameplay. E não pode brincar com isso aqui no escuro ainda, você nem vê de onde que tá vindo. Ó. Já começou a fazer o ruído maior ainda. Já vai começar a me atacar. Onde que eu saí dessa caverna? Aqui em cima. Depois eu vou explorar em off aqui, pra ver o que mais eu acho aqui. Vamos lá, né? Tá na primavera ainda. Ó. Começou. Ferrou, 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 ferrou. Sai fora. Cadê? Entra, 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 entra. Subiu. Voltando pra superfície, tá de tarde, vai escurecer. Coloca a cartola. Pronto. Pega a planta. Aí. Pega. Pronto. Deixa eu levar isso aqui pro acampamento. Pra virar adubo, né? Coloca aqui, pô. Ó o bicho vindo. Corre. Pega mais essa daqui. Coloca aqui. Sai. Olé, olé. Coloca aqui. Pega. Pronto. Pronto. Pô, minha cidade tá na 34. Pode perseguir o bicho safado. Olha o tanto de flor que tem dos bichos aqui, mas... Já dá pra me manter, minha sanidade. Eu não vou roubar dos porquinhos agora, não. Ainda não. Ó, tem mais uma flor aqui. Beleza. Depois eu vou plantar várias flores ali fora da caverna. Se tiver esse problema, eu só sair e pegar um monte de flor e já era. Vamos aproveitar e matar esses coelhos aqui, ó. Aqui esses coelhos. Quando ele tá possuído assim, ele dropa tipo uma barbinha. Que a gente... A gente leva ele lá pra cima. Leva ele pra cima. Leva ali nesse bicho aqui. Vai, vai, vai. Isso. Ataca, ataca. Aí, garoto. Vai, só atacar. Pronto. Virou um gosminha. Isso aqui. Eita, nós. Pera aí. Vamos colocar. Vamos fazer a coisa certa. Vamos ver quem que mata quem agora. Toma. Beleza, vamos continuar. Porque esses coelhos, quando ele tá assim, dá pra eu fazer com a pelinha deles, fazer... Tipo um espantário que eu revivo se os bichos me matarem. Mas eu vou fazer isso aí em outro vídeo. Se não, isso aqui vai ficar gigante. Eu tenho que fazer várias armadilhas e tal. Então, compensa. Depois eu volto pra pegar essas plantas aqui. Só to aumentar a minha salidade. Pronto. Vou voltar pro acampamento. Aí, já tá nos 50. Já tá razoável. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Estou no barulho de bífalo. Vou pegar essas duas aqui. Pronto. Já tá nos 57. Só matar bicho ali, pôs aranha ali. Já aumenta a minha sanidade. Ó, tem mais uma aqui. Então, não foi dessa vez que a gente achou. Vou tentar procurar em off. Aí eu trago num vídeo. A gente entrando lá no segundo nível da caverna e tentando achar o boss. Nossa, quanta flor aqui perto de casa. Pronto. 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 Deixa eu colocar aqui um guarda-chuva, né? Parar com essa chuva maldita. Atacar um foguinho. Pra gente esquentar. E colocar o hatch. Ficar perto do gloomer aqui que aumenta a nossa sanidade. Fica bem colado nele, ó. Começa a aumentar a nossa sanidade de dia, tá vendo? Então eu vou ficar aqui, colado com ele aqui. Pisando nas golasminhas que ele solta. Então, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se curtiu, deixa seu like. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais. Twitter e Facebook estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri